Pessoal, um deputado do PT falou que a decisão de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro de não vacinar a Laurinha de 11 anos pode gerar problemas para eles no Conselho Tutelar. Pode mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yves Fry. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, e aí? Será que não vacinar crianças é um crime? Alguma coisa séria pode levar a problemas de perder a guarda da criança, por exemplo? É o que está sugerindo o Bom Graz aqui, que é um deputado do PT. Mas aí você pode imaginar que esse cara está falando isso por questão política, né? E, bem, na verdade é o seguinte, a situação é dúbia mesmo, tá? Por quê? Porque você tem aqui na legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que, entre outras coisas, é dever da família dar direito a vida, garantir a vida, saúde, coisa e tal. Então, ou seja, a família deve garantir a saúde dos filhos, né? E se você entender que a vacina é obrigatória para crianças e garante a saúde de crianças, se um pai, de forma específica, ele viola isso, ele não quer vacinar a criança por algum motivo, isso pode ser enquadrado aqui, sim, e dessa forma isso pode sofrer penalização. Que tipo de penalização que você pode ter aqui, tá? O ECA não estabelece crime específico disso daí e nem tem crime desse tipo no Código Penal. Então, em tese, consequência criminal não tem. O que pode ter é justamente a perda da tutela da criança, se o Conselho Tutelar chegar à conclusão de que está havendo o abandono da criança, que os pais não estão cuidando bem e coisa e tal, eles podem perder a guarda da criança, né? Veja, isso é algo altamente improvável de acontecer no caso do Bolsonaro, mas em tese é possível, tá? E essa coisa toda de obrigar a vacinar a criança, isso, inclusive, é tema de debate. Existe um projeto de lei de número 3842 de 2019 que tipifica o crime de omitir-se ou contrapor-se, sem justa causa, a vacinação de criança ou adolescente prevista no Programa Nacional de Imunização. Repare, isso daqui é um projeto de lei, ainda não foi aprovado, portanto, não existe crime ainda de você não vacinar a criança no Brasil. Se esse projeto for aprovado, isso pode acontecer. Agora, isso não quer dizer que não existam entendimentos diferentes quanto a isso, tá? Existem, sim, situações em que o delegado tenta enquadrar esse troço, ou o Conselho Tutelar tenta enquadrar esse negócio como abandono de incapaz. Mas, abandono de incapaz é o artigo 133 do Código Penal, que diz que é abandonar pessoas sob seu cuidado, guarda ou vigilância ou autoridade por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Qual que é a ideia aqui? Na verdade, você não está abandonando a criança, mas você não está cuidando dela o suficiente, isso é uma forma de abandono. É o que alegam nesses casos. Conseguem ganhar ação? Conseguem condenar alguém assim? Olha, eu já vi decisão nesse sentido, tá? Mas não é comum emplacar isso daqui, porque realmente não tem lógica, né? Os pais estão cuidando da criança e coisa e tal. O fato deles não vacinarem não quer dizer necessariamente que eles estejam descuidando da criança. Então, no final das contas, pode dar dor de cabeça pra ele? Pode. Em tese, o Conselho Tutelar, principalmente num caso como esse, que é um caso que daria muita visibilidade. Vocês sabem, o Conselho Tutelar é uma... O Conselheiro Tutelar é eleito também, tem eleição pra Conselho Tutelar. Então, é um caso que dá visibilidade, vai ter certamente gente querendo ganhar essa visibilidade, visando o aspecto político da coisa de conseguir votos na próxima eleição do Conselho, né? Então, esse tipo de coisa certamente pode acontecer, pode dar problema mesmo. Agora, tudo vai depender exatamente do quanto que... como é que vai ser essa vacinação de 5 a 11 anos, né? Pelo que eu entendi, o Ministério da Saúde está querendo fazer isso de forma não obrigatória. Ou seja, vai deixar à disposição dos pais decidir se vacina ou não a criança nessa faixa etária. Eu acho que isso é o ideal. Na verdade, vocês sabem, essa é a minha posição sobre vacinas de forma geral. Eu acho que vacinas são ótimas, todo mundo deve tomar, mas a decisão sobre que tipo de tratamento você faz é sua. Você não pode ceder isso a ninguém. Então, se você não quer tomar vacina, você não toma. Se você quer, você toma. Essa deve ser a decisão, inclusive, no que tange a crianças e adolescentes, por motivos óbvios, né? Nesse caso, os pais decidem se a criança vai ou não se vacinar. Portanto, do ponto de vista da ética libertária, isso seria o correto. A pessoa se vacina ou não se vacina. Ela decide o que vai fazer. Não há nenhuma justificativa que vá além da liberdade individual. Você não pode corromper o direito de propriedade privada do próprio corpo por qualquer outro motivo que seja, né? Então, a questão aqui é, pela lei brasileira, teria problema isso daqui? Olha só, só forçando a barra mesmo, tá? Não tem uma coisa fixa, não tem um crime, não tem algo que diga realmente isso. Mas, pelo aspecto político, pode ser sim que alguém force a barra justamente pra fazer um escarcel, fazer política, tentar tirar o pátrio poder lá do Bolsonaro, o poder familiar da família Bolsonaro sobre a Laurinha. Possibilidade existe, a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Certamente não chegaria até o final, mas que haveria câmeras, haveria mídia falando sobre isso, haveria, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa determinação do Marcelo Queiroga no dia 5, que vai ser, sobre como vai ser essa vacinação infantil. Vocês sabem a minha posição. Eu, sinceramente, desde que seja voluntário, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que vacina é uma coisa extremamente positiva, mas eu acho que ninguém pode obrigar ninguém a fazer coisa alguma. Essa é a minha posição derivada da ética libertária. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.